Música Os shoppings e o comércio dos centros de Manaus funcionaram em horário especial neste feriado. No centro, o movimento no comércio começou cedo. Chegamos cedo, abrimos cedo, estamos esperando aí os clientes para quiserem comprar moda praia aqui com a gente. Quem aproveitou a calmaria neste feriado foi John, que trouxe o filho para passear. Vou comprar um brinquedo pra criança, que a gente nunca tem tempo, quase, trabalhando. Na Galeria Espírito Santo, a expectativa de boas vendas dos comerciantes era positiva. Muitas pessoas trabalham, outras pessoas no feriado procuram acordar um pouco mais tarde, mas com certeza daqui pra uma hora da tarde o pessoal já está por aqui. A gente vem trabalhar no feriado esperando um resultado positivo. No dia do aniversário da cidade, quem também não ficou em casa foi a dupla Toinho do Saxe e Michael Jackson de Manaus, com direito à apresentação especial. Quem preferiu curtir a folga no shopping teve que esperar um pouco. Dedicar na porta. Pega de surpresa. Exato. Você sabia que o shopping iria abrir apenas pela parte da tarde? Sim, a TV em Tempo me informou e eu vim certa de que estaria a partir do meio-dia. Com exceção do Sumauma, as lojas e praças de alimentação dos demais shoppings abriram apenas à tarde e vão ficar abertos até às 10 da noite. E o feriadão e o ponto facultativo pelo dia do funcionário público levou muita gente para a rodoviária e aos portos aqui de Manaus. Tudo pra aproveitar o momento para rever a família ou só pra descansar mesmo. As agências de viagens da rodoviária de Manaus estavam assim lotadas. Descansar pra tirar o estresse, pra curtir o momento. Muita gente aproveitando o feriado do aniversário de Manaus e o ponto facultativo pelo dia do funcionário público na segunda. Somos professores, então vamos aproveitar esse feriado justamente para tirar os estresses. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, Arsã, informou que até sábado mais de 15 mil pessoas devem sair da cidade pelas estradas. Pra essa operação, a Arsã acabou mobilizando todos os órgãos de fiscalização do Estado e os órgãos de fiscalização municipais dos municípios que compõem a região metropolitana. É, mas tem gente que preferiu viajar de balsa e lancha. No porto da Seaso, o movimento foi tranquilo. Esse atleta pagou 11 reais para uma viagem de 20 minutos até o careiro. É muito rápido, é mais prático. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários do Amazonas, a estimativa é que até sábado mais de 10 mil pessoas deixem a cidade pelo rio. E o alerta é quanto à superlautação nos barcos, principalmente com relação às crianças, que devem ocupar 10% na embarcação. Pra que não haja nenhum acidente, né? Quando a capitania vem fazer a fiscalização também, a gente dê esse controle. Seja de ônibus ou de barco, o que muitos estão buscando é um momento de descanso. Bora aproveitar. E começa hoje o Festival Assadores, um evento que reúne especialistas em cortes de carne, cervejarias artesanais, shows musicais e muita diversão. Pra falar sobre essa programação, a gente chama a repórter Débora Martins ao vivo. Débora, boa noite. É isso mesmo, Alex. Boa noite a todos. É verdade. Essa é a primeira vez que o evento Festival Assadores acontece aqui na cidade de Manaus, especificamente aqui na área externa do Amazonas Shopping, no estacionamento Geu. E pra falar mais sobre esse evento aqui, ao meu lado, o gerente de marketing André Sante. André, muito obrigada por nos receber. E o que a população pode esperar aqui desse evento? Bom, pra comemorar os 350 anos de Manaus, a gente trouxe aqui, finalmente, o Festival Assadores, que é o principal evento de churrasco do Brasil aqui pra Amazonas Shopping. Então vão ser oito dias de evento, começa hoje no aniversário de Manaus, e vai até o outro fim de semana, sempre de quinta a domingo, a partir do meio-dia nos fins de semana, e às cinco horas da tarde nos dias de semana. Então vai ter muito churrasco, muita cerveja, muita cerveja artesanal, muito show de rock e show sertanejo. Queria convidar todo mundo pra vir aqui pra Amazonas Shopping, aqui no Estacionamento G1, pra comer muita carne, tomar muita cerveja e se divertir bastante. Maravilha! Lembrando, vou frisar aqui novamente, que o evento é gratuito. Então se você ainda não tem uma programação, neste fim de semana, dá tempo de vir curtir que o evento vai até meia-noite. Eu volto com vocês no estúdio. Muito legal, Débora, obrigado. E hoje pela manhã foi realizada a Corrida Internacional Cidade de Manaus, lá na Ponta Negra. Esse evento foi comemoração aos 350 anos da nossa capital. Mãe e filha não perdem uma edição da corrida. Todos os anos, Helena aproveita o evento para comemorar não só o aniversário da cidade, mas o dela também. Todo ano, né, o aniversário de Manaus antecede ao meu e hoje a gente está aqui como família, né filha? Sim. Comemorando junto com todo o nosso grupo também de corrida. A tradicional corrida acontece há 10 anos, em alusão ao aniversário de Manaus e reúne milhares de pessoas de diferentes idades, que concorrem nas categorias geral, pessoa com deficiência, servidor e doador. Entre os PCDs, Francisco chegou em primeiro lugar. Eu não corria, já vim participar de corrida, já estando na cadeira de roda. Então muda totalmente o pensamento da pessoa, dá incentivo para outro deficiente participar. Era só eu agora, teve mais de 20 cadeirantes agora. Mais de 5 mil pessoas, entre inscritos e não inscritos, vieram participar da Corrida Internacional Cidade de Manaus, que nesta décima edição trouxe uma novidade, um circuito de bike de 24 horas. Que é a corrida de bicicleta. Manaus, 24 horas, bike race, que começa às 4 horas da tarde, que é a primeira rodada, que logicamente fazendo assim o reconhecimento do local, e logo às 5 horas da tarde, em ponto, é a grande largada, até o domingo, fazendo assim, totalizando 24 horas em 7 modalidades. Para participar do circuito, basta comparecer ao anfiteatro da Ponta Negra, às 4 horas da tarde do próximo sábado, com a sua bicicleta. Está aí o convite. E veja, no próximo bloco, você vai conhecer os manauenses que moram em outras cidades, mas que não perdem o amor pela terra natal e encontram sempre aquele jeitinho de se conectar com a capital do Amazonas. Agora são 18 horas e 34 minutos. O Jornal em Tempo volta daqui a pouquinho. Música Música Música